Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra testar um produto com vocês. Eu vou usar essa máscara aqui, preta, blackhead, que é pra tirar os cravinhos e tal, né? Vocês já devem ter visto aí pela internet. Tô me ajeitando aqui na cadeira. E se vocês escutarem um barulho, olha quem tá ali. É o mano que está respirando, porque ele, né, quando ele respira ele faz barulho. Então essa máscara vem, assim, em sachezinho, tá? Ela é da China, não, ela é coreana, tá? Mas, assim, é bem comum nesses sites da China e tal. A minha é da loja Super Makeup, que é essa aqui, ó. Faz alguns produtos importados, então eu recebi deles e essa máscara lá no site custa R$4,99. Você pode comprar, né, uma quantidade legal pra você sempre fazer em casa. Bom, o que que consiste, né? É um creminho preto que você vai aplicar nas áreas que você quer amenizar os cravos, né? Eu, no caso, tenho bastante cravo no nariz e aqui no queixo, então eu só vou aplicar nessa área. E depois ela vai endurecer, você vai retirar a máscara e, conforme as propagandas e tal, mostram, assim, né, nas fotos que eu dei olhando e tal, mostra que sai bastante creminho, tá? Eu não sei, eu achei meio esquisito, meio nojento também, confesso, mas estou aqui pra testar com vocês, tá? Eles só me enviaram, não estão me pagando nada pra fazer o vídeo, tá, gente? É porque eu achei bem interessante, então resolvi testar com vocês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar o rosto com uma água bem quente, tomar banho e tal, porque no vapor quente os poros vão ficar abertos, né, e isso vai ajudar na remoção dos cravos. Eu já lavei o meu rosto com água quente, então, né, já tô preparada aqui pra fazer a aplicação e vamos lá, né, vamos ver se vai dar certo. Eu já vi algumas meninas aplicando e tal, faz bastante sujeira, já vou pegar até os lencinhos aqui pra não, né, me sujar, porque eu sou desastrada. Então, ela vem com um cortezinho aqui, ó, nossa, ela realmente bem preta. E vamos lá, vamos ver o que que vai dar. Eu acho que um sachê desse dá pra uma utilização só, será? Não sei, vamos ver. Eu vou aplicar aqui no meu nariz. Ai, meu Deus, tô com medo. Caramba! Eu vou ficar toda manchada com isso, certeza. E depois de eu gravar esse vídeo, eu ainda queria gravar outro vídeo, né, acho que não vai rolar, não. Ficar duas horas lavando o rosto. Eu já tive uma máscara dessa que até eu comprei no AliExpress e não vinha em sachê, vinha em tubo mesmo, sabe? E quando eu fui usar, ela não cobria, ela era muito ruim. Ela não cobria, assim, a parte que você queria. Você aplicava, quando você via, já tava sem máscara, ela meio que sumia, assim, é muito estranho. Essa daqui, ela cobre mesmo, olha. Pronto, gente, agora estou linda e bela, maravilhosa, deusa, né? Vocês estão vendo aqui quanta beleza. Eu já tô toda suja. E, na verdade, sujou só o meu dedo, porque eu tomei cuidado. E a gente deve esperar, então, a máscara secar pra depois fazer a remoção, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês se sair alguma coisa na máscara. Lembrando que pode sair um pouquinho de pelinho, que a gente sempre tem uns pelinhos, assim, meio transparentes, assim, no rosto, sabe? Aqueles pelinhos bem pequenininhos. Então, meio que não conta, mas a gente vai conseguir ver aqueles pontinhos branquinhos que são os cravos, né? Então, eu vou mostrar pra vocês se vai sair mesmo ou não. Então, bora lá esperar um pouquinho essa máscara secar e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, já esperei 15 minutos, na verdade, deu quase 20, tá? E a máscara tá bem sequinha, não tô conseguindo falar direito, porque ela secou e ela fica repuxando a pele, sabe? Porque já tá no ponto de você retirar. Então, gente, eu vou tirar aqui, vamos ver, né? Se vai sair alguma coisa, eu vou aproximar aqui. E ela vai doer um pouquinho, porque ela puxa até os pelinhos, né? Aqui da testa, eu confesso pra vocês que eu não tinha muito cravo, tá? Eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem aí, mas eu vou deixar no blog foto, tá? Bem de pertinho. Ele saiu, sim, alguns cravinhos e olha que eu nem tinha muito aqui na testa. É bem fácil de tirar, ele dói um pouquinho porque puxa os seus pelinhos também, sabe? E eu tô tentando limpar aqui. Dá pra ver que ele tira também os pelinhos, aqueles pelinhos que a gente quase nem enxerga, sabe? Tem bastante pelinho, mas tem uns pontinhos brancos, tá? Então, aqui da testa saiu um pouquinho. Aqui do queixo, gente, não saiu quase nada, tá? Só saiu pelinhos. Eu tô olhando assim, ó. Dá pra ver os pelinhos assim certinhos, que eles ficam grudadinhos na máscara, mas eu não vi nenhum pontinho branco, nenhum cravo, tá? Só mesmo pelinhos. Então, chateada, porque aqui eu tenho bastante cravinho. Então, ó, legal você pegar a sua pele com uma mão e com a outra você ir puxando, tá? Pra você não puxar tudo de uma vez. Então, vamos ver. Ai, não vai sair inteiro. Aqui saiu, gente. O nariz saiu. Eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem, mas saiu alguns cravinhos, sim, tá? Saiu bastante. E também saiu alguns pelinhos desses que eu falo pra vocês, que é meio transparente, assim, sabe? Eu vou tirar uma foto bem de pertinho dessa... desse... dessa máscara aqui, né? Pra vocês verem como saiu mesmo. Pronto, gente, já tirei toda a máscara. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem o nariz. Ainda tem bastante cravinho, olha. Dá pra ver, né? Ainda tem cravinho. Deixa um pouco de vermelhidão, porque quando a gente puxa, ele meio que irrita a pele, tá? Mas, assim, tem uma ação refrescante. Na hora que você tá aplicando, é bem gostoso, refrescante. Não é igual o que tem no anúncio, que a gente vê por aí, que você tira e sai todos os cravos, um monte de coisinha branco, assim. Falar que não tira nada, porque ele tira, sim, um ou outro. E esse produto é recomendado você usar uma vez por semana. Então, pode ser que cada vez que você vai usando, vai melhorando, né? A situação. Outra coisa, assim, que falam sempre nesses anúncios é que essa máscara ajuda a clarear a pele e também hidratar. Realmente, assim, ela deixa o ar mais lisinho, até porque ela acaba tirando os pelinhos, né? E quando você faz uma depilação, por exemplo, a sua pele fica mais lisinha. Então, ele realmente tira um pouco dos pelinhos. Eu acho que é uma forma de você limpar a sua pele em casa, né? Fazer toda semana. Não acho que é um preço tão caro, acho um preço legal. E esse sachê deu pra fazer somente essa aplicação, né? Talvez se eu fizesse uma camada mais fininha, ainda tem um pouquinho de produto aqui, dá pra passar no rosto todo, né? Tem gente que aplica no rosto todo. Eu não quis aplicar porque eu tenho muito pelinho aqui, eu sabia que ia doer, né? É um produto legal, o problema é que dói um pouquinho na hora de tirar, não tira 100% igual aparece nesses anúncios, tira um pouquinho de cravinho sim. E é legal pra vocês testarem, tem em casa, né? Uma vez por semana fazer e tal. Mas não substitui uma bela limpeza de pele, né? Pra tirar tudo e é isso. Falando nisso, eu tô precisando fazer uma. Enfim, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais sobre essa máscara. Se gostou dá joinha, se inscreva aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!